E os meus pais eles saíram de casa Já que eu não posso sair, aqui eu vou beber Meus amigos chamei aqui pra casa Vou fazer uma privê com as amiga, bebê Minha mãe não me falou e nem me avisou A que horas ela volta, então já fechou E geralmente ela demora um pouco Não importa se a vizinha vai me reclamar Eu vou pegar o meu som e eu vou aumentar Só que eu não ouvi quando a minha mãe chegou Vai apanhar a mulher